Vem me regar, mãe, vem me regar Vem me regar, mãe, vem me regar E ouvo sobre a terra e vivo sobre o sol E as, e as, e as, e as roíces Eu balanço, eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe, vem me regar E ouvo sobre a terra e vivo sobre o sol E as, e as, e as, e as roíces Eu balanço, eu balanço, eu balanço Eu balanço, eu balanço, eu balanço Eu balanço, eu balanço, eu balanço, eu balanço Eu balanço, eu balanço Vem me regar, mãe, vem me regar E ouvo sobre o sol Vem me regar, mãe, vem me regar Eu balanço, eu balanço, eu balanço